O que é a televisão? Para se tornar multimilionário, o fundador da dinastia Rockefeller levou 27 anos. O fundador do Facebook, apenas 4. Michael Jackson vendeu mais de 100 milhões de cópias de Thriller. Mas no YouTube, uma canção de Justin Bieber já chega a 500 milhões de reproduções. Todas as fotos publicadas por todos os jornais do mundo durante 3 anos não se igualariam as que existem no Flickr. Em apenas um ano, o Foursquare cresceu 3.400%. A soma de todos os usuários cadastrados nas 10 redes sociais mais populares supera 2,5 bilhões, mais de um terço da população mundial. Enquanto você assistir esse vídeo, mais de 3 mil pessoas entraram em algumas dessas redes sociais. Google Buzz, Bebo, BuzzNet, Single, Table, Hi5, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sônico, MySpace, Twitter, YouTube, Dig, Flickr, Facebook, Orkut.